É do job, é da noite, de onde é, ninguém sabe Acabou de chegar de outro estado Pelo seu sotaque cê vem lá do sul Pensa o que quiser, mas tô sendo real Depois que tu beber, vai fluir no ar Quem vai parar não, meu coração Agora eu já sei sua intenção Vamos fechar rosa, arranja em setor das falhas Só com o cartão black, pago, acomoda no caixa Lançando em grande, espalhando o acostamento Eu bolando baixa, vou pavotando o pé Puga-ta, 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 puga- Onde é? Ninguém sabe Acabou de chegar de outro estado Pelo seu sotaque cê vem lá do sul Pensa o que quiser, mas tô sendo real Depois que tu beber vai fluir natural Quem vê cara não vê seu coração Agora eu já sei sua intenção Uma mãe fecha a rosa, a loja e a cédula é das falhas Só cortam black pra tua cama na loucaixa Dançando amigrantes, farei o acostamento Eu borrando racha, a loja voltando Pucatau, 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 Pucatau Vai, vai galopar em mim Vai, vai dar pra me sentar Vai, vai, vai galopar em mim Vai, vai, dá pra me sentir Pucató, 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 pucató Pucató, pucató, pucató Vai, vai, dá pra me sentir Igor Produce, produzindo o melhor do reggae Remix